Eu sei que no Brasil estão tentando aprovar a criminalização da homofobia, né? E eles não estão conseguindo, claro, por causa da bancada, que é chamada bancada dos religiosos fundamentalistas, né? Evangelicos, católicos, ou o que seja. Isso tá fudendo com educação brasileira, porque você tem uma educação de péssima qualidade, que não te ensina a ser crítico mesmo, e aí você tem um movimento de religiosos fundamentalistas que está tomando muita força, e que a verdade no Brasil tem que ser a Bíblia, e não a Constituição. Tá gravando, que onda? Contra a dominação da humanidade importar, sendo a resistência da sua cidade que te oprime. Queira muito a ti, até a social, Onde não se vetemos, T Nós limitações... Pretendos, Boldos, Destruir essa dominação De trazer ouvido a eu Sem a nossa condição Como vive nessa prisão Construir essa imposição Como vive nessa prisão Construir essa imposição Foi uma identidade definida Contra a dominação hétero-monogâmica Patriarcal branca Foi representa nossas sexualidades Nossa resistência ao regime normal E a normalidade é vista para nós Como uma tirania E nos é imposta violentamente a cada dia A normalidade é a miséria e a opressão A normalidade é a miséria e a opressão Destruir! 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 Faça a sua parte, deixa eu cair em casa Vai demais, vai demais Atença pelo bote, vai tentar me esporte Vai demais, vai demais Vai, ei, vai É Um roi peinado, perninha torneada Vai demais, vai demais Saindo o patrão ou na bicicletada Vai demais, vai demais Faça a sua parte, deixa eu cair em casa Vai demais, vai demais Atença aquele bote, fazendo a linha de bote Vai demais, vai demais Fa, ei, fa, ei Fa, ei Mais bicicletas, menos carro, mais bicicletas Temos carro, mais bicicletas Temos carro, mais bicicletas Lançamento egoísta Consumindo de novo a sua vida Buscando o efeito de uma sociedade Compreendo a sua liberdade Sem acreditar que de respeitão Buscando de novo uma aceitação Está vital, não vou derrubar de uma casa Uma vida contada, uma ativação Eu não sou a defender Eu não sou a defender Muito bem, não quero ser Uma minha liberdade Ao contrário de você Eu não sou a defender Muito bem, não quero ser Uma minha liberdade Ao contrário de você Tem vários amigos que relatam de ter medo mesmo De andar de mão da dona Paulista E eu tenho total coerência Foi em janeiro de 2011 Aquela primeira agressão da lâmpada Que aconteceu em São Paulo Depois disso Pelo menos uma vez por mês Tem uma situação Absurda relacionada à agressão Uma atrás da outra Meses atrás Eu sempre teve uma briga Entre skinheads e punks Na cardeal Que o menino morreu e tal Nesse dia Eu estava voltando para a casa De uma festa de uma amiga minha E quando eu cheguei Tinham seis skinheads Na porta da minha casa E aí Isso assim Era tipo Dez da noite E aí eu passei reto E entrei na minha casa Ok Mas aí eu entrei em casa Fiquei pensando E se eu fosse travesti E se eu fosse Tipo Mais masculina Se eu tivesse um cabelo curto Você entendeu Eu fiquei pensando E se eu fosse negra Se fosse minha namorada Que é negra É quando isso acontece Sinto motivado É se agarraçou Na minha garrafa O meu ex-cobrinho Tudo para ser aceso Tudo para ser lançado É quando eu vejo Vocês todos aqui Lutando E cantou Uma só voz Uma só voz Uma só voz Lutando E cantou Uma só voz Uma só voz Uma só voz Lutando Do tipo De intiminação Ao nosso lado De não estar E até se cortar Uma reação Diante Da incolherência Que é preciso agora De intimidade De intimidade No teu gol E cantou Uma só voz Uma só voz Uma só voz Lutando E cantou Uma só voz Uma só voz Uma só voz E é tudo que eu quero Faz tudo Inmotivado É se agarraçou Me agarrar com os meus Compris Tudo para ser lançado Tudo para ser lançado É quando eu vejo Você todo Você todo Tá aqui Você todo Tipo De intiminação Ao nosso lado Soltado Eu tenho que cortar Uma reação Diante Da incolherência É preciso agora De fazer ouvir Existem pesquisas que dizem Que 10% da população brasileira É gay Então assim É muita gente 10% 10% A gente tem 190 milhões de pessoas São 19 milhões de pessoas Se metade das pessoas Se unissem Você muda uma eleição previdencial Entendeu? Você muda muita coisa Sabe? No Brasil Apesar de ser um Estado laico Segundo a lei A gente sabe que o cristianismo Domina Tipo A bancada política E muda Várias decisões políticas Como por exemplo O que aconteceu Em relação a divulgação Dos campanhas diários Do carnaval O vídeo relacionado aos gays Foi tirado do ar Por pressão Da bancada religiosa Assim Eu te gostaria Mas eu posso falar de você Eu te vi ao meu lado Ao meu lado Atitudes Devem Partir De você mesmo Atitudes Devem Partir De você mesmo Atitudes Devem Partir De você mesmo Bem mais Você se acomodar De viver Do seu mundo egoísta Valeu Mas eu sou Uma ansiedade Que te assassina Todos os dias Te assassina Todos os dias Atitudes Devem Partir De você mesmo Atitudes Devem Partir De você mesmo Atitudes Devem Partir De você mesmo Devem De você mesmo Partir Partir De você mesmo Partir De você mesmo Partir É pra minha dor 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 Faça o que tiver vontade Seja que você peça Tem a sua personalidade Entre todas as E você O que você também é pra minha dor 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 O que você também é pra minha dor